Nós estamos percorrendo os 44 caminhos sagrados do xamanismo e hoje a gente trabalha o vaso mágico. Eu mostrei ele para vocês ontem. Ele vem na representação da cura. E o que o vaso mágico representa? Ele representa o útero da mãe terra. Então é isso que a gente vai trabalhar hoje. E essa música que está tocando, não sei se todo mundo sabe, ela foi gravada por uma índia, é uma tribo indígena que ainda tem nos Estados Unidos. E nessa caverna só podem entrar as mulheres. Então elas entraram com o gravador e gravaram essa música lá dentro da caverna. Não podem entrar homens. É um local sagrado, feminino. Então é ela que vai nos acompanhar hoje na nossa meditação. O feminino sagrado. É o que nós estamos trabalhando. Que vem na representação da cura. É a cura do físico, do emocional, mental e o espiritual. Tá? Então, boa noite a todos. Vamos acalmando e sentindo a própria energia. Como é que a gente sente a própria energia? Sentindo a batida do nosso coração. Então, a meditação, ela não tem como objetivo levar a gente para lugar nenhum. Não obstante a gente conseguir alcançar alguns lugares. Na verdade, a meditação, o que ela tem como objetivo é nos mostrar que é possível estar aqui e agora. Então, a gente vai se abrindo para entrar em contato com a energia dessa corrente. E a gente faz isso como? Através da nossa respiração. A gente vai inspirando e vai expirando. Trazendo paz e tranquilidade para esse instante. Então, a gente inspira a paz e expira a tranquilidade. E como nós vamos trabalhar com o útero da mãe terra, quem quiser pode levar as mãos em cima do umbigo. Que é a representação do nosso cordão umbigo. Quando a gente está no útero da nossa mãe, a gente se liga à nossa mãe pelo cordão umbilical que vem e nos alimenta no umbigo. Então, quem quiser deixar as duas mãos em cima do umbigo. A gente ativa agora, nesse instante, o nosso cordão umbilical. Para que nos sintamos conectados com a energia da mãe terra. Então, hoje o nosso objetivo é ativar também, além do chacra umbilical que fica no umbigo, é ativar o chacra frontal. Ele fica entre as sobrancelhas. Então, é reconhecer a intuição que trabalha em todos nós, quando nós trabalhamos o chacra frontal. Então, nós podemos um pouco, fazer um pouco de carinho nele. Quem quiser, ó, é só olhar um pouco e fazer o mesmo, ó. Circular o chacra frontal. Como se a gente estivesse ativando. Uma mão está no umbigo e a outra mão está aqui, no meio das sobrancelhas. Mexendo, tá? Às vezes o sinal pode estar fraco, mas eu continuo aqui e vocês seguem daí. Quem não conseguir ver toda a meditação, depois ela fica gravada, é só acompanhar. E aí, agora que a gente já fez bastante movimento no frontal, A gente inspira e expira e vai mergulhando nesse silêncio interior. Pode deixar as duas mãos em cima do umbigo, pode deixá-las também do lado do corpo. E a gente inspira clareza e expira concentração. E vamos inspirando clareza e expirando concentração. E quando a gente inspira clareza, nós imaginamos que ela entra no nosso corpo em forma de luz amarela. E quando nós expiramos concentração, ela sai e toma todo o nosso corpo em luz azul marinho, em luz índigo, e a gente vai ficando assim, inspirando luz amarela e expirando luz azul. E vamos ouvindo essa manifestação energética e sagrada da Mãe Terra, nos unindo a ela. E apenas ouvindo o mantra. E você vai inspirando e expirando. E através dos olhos da imaginação, você enxerga um grande portal que se abre à sua frente. Você enxerga um portal energético. E quando você vê, você está dentro da caverna. Com essas xamãs ancestrais. Na caverna mágica da Mãe Terra. E você escuta até o gotejar da água. E enxerga o brilho azul índigo dos cristais que forram toda a parede da caverna. E você vai sentindo a vibração da Mãe Terra em todas as células do seu corpo. E você apenas ouve. E você vai sentindo a vibração da Mãe Terra em todas as células do seu corpo. E assim, todo o seu corpo. E você vai sentindo a vibração da Mãe Terra em todas as células. E assim, todo o seu corpo vibra e manifesta cura. Aqui e agora. e de dentro da caverna mágica, de dentro da caverna que é o seu próprio silêncio, você vai apenas inspirando e expirando e sentindo segurança e acolhimento, reconhecendo que o crescimento se processa e se manifesta dentro de você, reconhecendo a cura que esse canto sagrado traz, resgatando a sabedoria ancestral, resgatando a força energética e emanando prosperidade para todos no planeta. E é prosperidade que emana de todos nós para todos no planeta. E nós vamos inspirando e expirando coragem. E repetimos mentalmente, eu curo o meu próprio ser. E emano cura para todos os filhos da Mãe Terra. Eu emano cura para todos da minha família. Eu emano cura para todos os meus amigos. Eu emano cura para todos os meus conhecidos. Eu emano cura para todos os meus amigos. Eu emano cura para todos no planeta. Eu me abro para que a cura se manifeste aqui e agora, através de mim. Eu me abro para todos os meus amigos. Porque eu sei e sinto que cada batida do meu coração me fortalece. na harmonia e eu aceito com profunda gratidão os processos de cura que estão se manifestando agora e eu inspiro cura e expiro cura e eu inspiro cura e expiro cura e essa corrente emana cura em ondas energéticas para os quatro cantos da terra e para as quatro direções sagradas e a cura se materializa neste tempo aqui e agora eu emano cura para todos no mundo e cada célula minha se abastece de cura e eu vibro em harmonia e aí e aí Amém. Amém. E devagarinho eu vou voltando, sabendo que esta caverna da cura está dentro do meu coração e está dentro do coração da mãe terra. Então nesse instante é cura que eu emano para todo o planeta e para todos os seres vivos e eu determino que se faça a cura, que se cumpra a cura e que se manifeste a cura. E todo o meu corpo é cura e gratidão. Então eu inspiro e expiro. E no meu tempo eu vou voltando, abrindo os olhos e agradecendo. Amém. 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 Amém.